Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre mais um dispositivo da reforma trabalhista de 2017 que foi derrubado pelo STF. Infelizmente, a reforma trabalhista de 2017 feita pelo Temer era uma excelente reforma, melhorava em muito a segurança jurídica para quem contrata no Brasil. Ainda é um total absurdo qualquer coisa que você veja a CLT e a justiça trabalhista, mas pelo menos estabelecia alguns parâmetros para evitar o completo absurdo que era a relação trabalhista com a justiça trabalhista aqui no Brasil. Muitas coisas positivas, infelizmente, o STF tem acabado com elas ao longo do tempo, praticamente voltando ao que era antes da reforma trabalhista, uma tristeza muito grande. Por quê? Porque dá a impressão que é impossível acabar com o socialismo no Brasil. Mesmo que você eleja representantes que consideram que não, temos que ter segurança jurídica na relação trabalhista, não é dar tudo para o empregado e não se importa com o empregador, porque o empregador é rico, ele que se vire. Esse tipo de pensamento faz com que as pessoas simplesmente desistam de empregar pessoas. E daí você chega na situação atual do Brasil com um monte de gente ganhando pouco, ou com subempregos, ou não trabalhando, no final das contas. Enfim, foi um passo importante a reforma trabalhista do Temer, muito da melhora na condição econômica do Brasil, depois da desgraça que foram os governos do Lula e da Dilma ao longo da primeira década desse novo século. Muita da melhora que tivemos depois foi com o Temer, foi devido a essa reforma trabalhista. Eu já falei para vocês que eu acho que o grande atraso no Brasil, o que leva a economia brasileira para trás, é justamente a CLT, é a justiça trabalhista. Enfim, muito triste essa decisão. Vamos entender o que tem a ver aqui com a relação de danos morais que está definida aqui. E não é o teto da CLT. A CLT nunca teve teto para isso. É o teto colocado pela reforma trabalhista do Temer. Essa notícia foi sugerida por Luciano Ralu, o xuxi erótico do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, o que é indenização por danos morais? Danos morais, você pode ter indenização em qualquer situação. Se alguém causa algum prejuízo de ordem emocional a você e coisa e tal, gerou alguma coisa, algum fato que te prejudicou, que te deixou muito triste e coisa e tal, você pode processar essa pessoa por danos morais. É lógico, não pode ser um mero aborrecimento, tem que ter sido alguma coisa realmente que tenha gerado impacto na sua vida. Tem toda uma jurisprudência por isso e coisa e tal, mas enfim, você pode fazer por qualquer coisa. Mas também você pode fazer numa relação trabalhista. Então, quando você tem um emprego e se você foi, por exemplo, perseguido pelo seu chefe, se o seu chefe te mandou fazer tarefas absurdas, enfim, existe uma série de situações que a jurisprudência entende que cabe um dano moral ao empregado. Então, o empregado, além de todas as multas trabalhistas, de toda aquela coisa lá, ele pode exigir um dano moral do empregador por condições que não seriam as ideais de trabalho e coisa e tal. E qual que é o problema desse tipo de coisa? Bom, primeiro, do ponto de vista da ética libertária, ignora esse troço. Dano moral só existe se você quebrou algum contrato. Se no contrato estava dizendo ah, esse empregado não vai lavar banheiro, mas o patrão mandou ele lavar banheiro, quebrou o contrato, aí tudo bem, aí você tem indenização. Fora isso, ah não, porque eu me senti muito chateado tendo que lavar banheiro, sendo engenheiro, tive que lavar banheiro e coisa e tal. Não tem dano moral, né? Você pedia demissão, pô. Não lavasse o banheiro. Ah, está me mandando lavar banheiro, eu não acho isso digno, tchau, abraço. O que o pessoal fala, não, se você lavou o banheiro, você aceitou a condição. Isso na ética libertária nem faria sentido, no final das contas. Tipicamente, isso é o quê? O empregado é demitido, fica chateado com o patrão por ter sido demitido, aí começa a chorar todas as pitangas que ele tinha ao longo da vida trabalhista dele, querendo indenização por isso. E o outro problema, mesmo que você considere que dano moral é uma coisa que seria indenizável, você tem que lembrar o problema da justiça trabalhista brasileira, que ela é extremamente pró-empregado. Ou seja, ela é feita pra isso, é uma justiça que foi feita pra ter lado, o que por si só torna ela não ser uma justiça. Não existe justiça se você não vê os dois lados de forma igual. Tem que ser igual. Não pode nem ser assim, ah, eu vou favorecer esse cara aqui porque ele é hipossuficiente. Não, você não está ajudando, isso não é mais justiça. Isso agora é política, né? E é o que acontece com a justiça trabalhista. Eu já falei inúmeras vezes o que está correto seria acabar com essa coisa e não precisa nem juntar isso com a justiça normal. Pode demitir todo mundo porque é um custo enorme a justiça trabalhista no Brasil e não serve pra porcaria nenhuma. Só atrasa a vida da economia brasileira, né? Só atrasa a economia brasileira. Pois bem, o que a reforma trabalhista do Temer fez lá em 2017? Pra minimizar esse problema, ela estabeleceu o teto de indenização. Porque o que acontece na justiça trabalhista é isso. O cara chora as pitangas dele, a vida toda dele. Aí você podia perguntar pra ele, vem cá, se você estava tão chateado assim, lá há três anos atrás, por que você pediu demissão naquela época? Ah, não, mas eu precisava, eu continuei trabalhando. Não, se você, se aquela coisa que o seu patrão te mandou fazer era tão ruim assim, que você não aceitava, pedia demissão, por que vai trabalhar em outro lugar, caramba, que história é essa? Por que você continuou, né? Mas enfim, essa não é a visão da justiça trabalhista. Ah, o empregado, tadinho, ele acabou aceitando. Então tem que pagar a indenização de todas as coisas ruins que o patrão fez com ele ao longo de todos os anos de trabalho. E aí, isso muitas vezes acabava gerando quantias absurdas de indenização por danos morais. Sempre aquela mesma lógica. A ideia do teto do trabalho é, ah, não, mas o patrão é rico, o patrão tem dinheiro, ele se vira lá e paga. O empregado, tadinho, a gente tem que proteger o empregado. E o que o pessoal não percebe nessa coisa é que isso gera um desequilíbrio. Gera o patrão tendo que jogar os salários mais pra baixo nas novas contratações que ele vai fazer, porque ele tem que compensar o risco jurídico desse tipo de patacada da justiça. Então, na verdade, a justiça acha que está tirando dinheiro de um cara rico e, na verdade, está tirando dinheiro de todos os caras pobres que essa pessoa contrataria no futuro. E está dando dinheiro para um cara que, vamos combinar, ah, ele passou, teve que lavar banheiro, teve que fazer uma coisa que ele considera um assédio moral e coisa tal. E foi ruim, mas, olha, se fosse ruim de verdade, ele tinha pedido demissão. O fato de ele ter continuado no emprego é porque não foi tão ruim assim. Enfim, coisa de justiça do trabalho. Então, vai estabelecer um limite. Essa reforma trabalhista do Temer botou um limite que era o máximo que poderia se cobrar de indenização nesse caso. E olha só, é um valor alto, não é baixo, não. Olha aqui, fala que o limite estava no artigo 223G da CLT. Se você for aqui no artigo 223, G fala justamente sobre questão de indenização por assédio moral. Ao apreciar o pedido, o juiz considerará a natureza, coisa e tal, ou seja, a gravidade da coisa. E se julgar o pedido de natureza leve, ou seja, foi uma ofensa, mas não foi uma ofensa tão grande, é até três vezes o último salário contratual do ofendido. Ou seja, três vezes o último salário se for leve, se for coisa leve, se for de natureza média, cinco vezes, grave, vinte vezes, gravíssima, cinquenta vezes o último, caramba, olha só, o cara recebeu um salário cinquenta vezes, uma indenização cinquenta vezes do último salário dele. É um teto lá no alto, né? E no entanto, o que o STF falou? Não, não, isso aqui é só para você ter uma visão, não é um teto efetivo, você pode pedir indenização acima disso, o juiz pode dar indenização acima disso se ele achar que é coerente no caso. E aí você sabe o que acontece, como a justiça do trabalho é toda pró-empregada, toda adora dar indenizações absurdas porque fala ah não, a empresa é rica, então ela paga, não tem problema, sem perceber o desequilíbrio econômico que isso gera. Isso acaba prejudicando os futuros empregados dessa empresa que é rica, vai continuar rica, concordo, empresa não tem problema nenhum aqui, mas a insegurança jurídica que isso gera vai levar não só essa empresa como outras empresas da área a considerar no balanço delas o custo da insegurança jurídica na hora da contratação e com isso vai ter que achatar salários ou aumentar preço dos produtos no final das contas para compensar esse prejuízo. Essa ideia porca desse pessoal de que não resolveu o problema é tirar do rico e dar para o pobre e coisa e tal, isso não resolve problema nenhum. Lembra? Robin Hood não roubava dos ricos para dar para os pobres. Robin Hood roubava os impostos coletados pelo governo e devolvia os impostos coletados pelo governo para os pobres. Quem rouba pobre na vida real é o governo com impostos. Os ricos se eles têm um mercado livre se eles atuam no mercado comprando vendendo roubam ninguém só compra quem quiser só é empregado da empresa quem quiser ninguém é obrigado a ser empregado da empresa mas sabe quem rouba as pessoas de verdade quem é o vilão da história é o governo porque o governo tira seus impostos de verdade então essa síndrome de Robin Hood da justiça está mal feita Robin Hood não roubava dos ricos para dar para os pobres ele roubava do governo para distribuir de volta roubava do governo o imposto que foi roubado dos camponeses para distribuir de volta para os camponeses esses impostos pode ver a história é isso aí obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscreva no canal e se inscreva no canal